Música Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito do deputado Cacá Santos a leitura do expediente. Bom dia, senhores deputados e deputadas. Projeto de lei número 70-2023, Carminha Paiva. Projeto de lei número 71-2023, Neto Batalha. Projeto de lei número 72-2023, Luciano Pimentel. Projeto de lei número 73-2023, Maísa Mitidiere. Projeto de lei número 74-2023, Cacá Santos. Projeto de lei número 75-2023, Cacá Santos. Projeto de lei número 76-2023, Jorge Passos. Projeto de lei número 77-2023, Lidiano Lucena. Projeto de lei número 77-2023, Lidiano Lucena. Projeto de lei número 78-2023, Lidiano Lucena. Projeto de lei número 79-2023, Marcelo Sobral. Projeto de lei número 80-2023, Sérgio Reis. Projeto de lei número 81-2023, Sérgio Reis. Projeto de lei número 82-2023, Sérgio Reis. Projeto de lei nº 83, barra 2023, Carminha Paiva. Projeto de lei nº 82, 2023, Cacá Santos. Requerimento de convite nº 7, 2023, Áurea Ribeiro. Ofício nº 77, barra 2023, da Secretaria de Segurança Pública, que encaminha convênios celebrados com a UFSS e a FASE. Pronto, lidos. Passamos ao pequeno expediente. Tem a palavra do pequeno expediente, deputada Áurea Ribeiro. Bom dia a todos. Cumprimento ao nosso presidente e demais membros da mesa, aqui presentes, novas deputadas e deputados, colaboradores desta casa. Saúdo também às segipanas e segipanos, que nos acompanham pela TV Alesi nesse momento. Nesse dia, hoje, quero informar, informá-los, que o aniversário da capital, que o aniversário da capital, minha querida lagarto, está se aproximando. E as festividades para suas comemorações ocorrerão todo mês de abril. Será um mês de celebração, regado de muitas artes, culturas e esportes, com exposição de artesanato local, fórum de discussão de políticas públicas, maratona de ciclistas, torneio de futebol, corrida rústica, culturas e as festas dos caminhoneiros. No dia 20 de abril, data que marca a elevação de vila à cidade, contaremos com uma grande festa de comemoração para o povo com show artístico, de artistas locais e nacionais. Será um mês de exaltação ao desenvolvimento da nossa cidade, de valorização às raízes, costumes lagartenses. Assim, estão todos convidados, nobres deputadas e deputados, e os demais que estão aqui presentes nessa manhã. Conto com todos vocês, para que possamos fazer uma comemoração dos 20 anos da nossa querida lagarto, capital do interior. Que Deus nos abençoe. Estarei lá, de braços abertos, ao lado da nossa prefeita, do nosso deputado federal, de todas as lideranças locais, para receber todos os visitantes. Que Deus nos abençoe neste dia. Amém. 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 Não há mais oradores inscritos para o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Tem a palavra deputada Linda Brasil no grande expediente. Bom dia, senhor presidente Garibaldi Mendonça. Bom dia, deputada Áurea Ribeiro. Bom dia, deputado Cacá. E bom dia, deputado doutor Samuel, que acabou de chegar. Hoje, a sessão é esvaziada, mas vamos lá, trazer aqui algumas pautas que a gente desenvolveu durante essa semana, através de nossas reuniões. Quero dar um bom dia também a todas as funcionárias, funcionários, a todos e todas que estão aqui na galeria. Um bom dia à população sergipana, que nos acompanha aí pela TV Alese, pelas redes sociais. Vou fazer minha descrição. Sou uma mulher trans, cor de pele branca. Estou com um vestido azul royal, com broche, em formato de coração, com as cores do arco-íris, brincos, colar, anéis, cabelos louro, médio, um pouco abaixo dos ombros. Eu quero começar a minha fala de hoje, prestando solidariedade, meus sentimentos, a família, amigas e amigos da professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, que foi uma das vítimas do ataque contra professoras, professores, alunas e alunos na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, lá em São Paulo. Estendo a minha solidariedade a toda a comunidade escolar que está indignada com o ocorrido ontem. Segundo a família, a professora Tomásia se dedicou a dar aulas, pois era uma mulher que tinha a educação como uma missão e propósito de vida. Infelizmente, sua vida foi tirada de forma cruel dentro do ambiente escolar. E é urgente somarmos esforços para garantir condições necessárias para combatermos todas as formas de violência. E pautamos uma sociedade sem violência, sem armas e que discuta saúde mental e bullying no ambiente escolar. Vale destacar, senhor presidente, como bem disse a minha companheira de partido, Lana de Holanda, que todas as pessoas LGBTQIA+, sofrem bullying, mas ninguém vê travestis, LGBTs, metralhando escolas ou lésbicas, esfaqueando crianças e professores. Bullying é um problema sério, mas não é isso que radicaliza adolescente. O que destrói o ambiente para o extermínio é o racismo e a misoginia estruturais no nosso país. As vítimas desses tipos de ataques são, na maioria, mulheres, meninas e pessoas racializadas. O perfil dos assassinos também segue um padrão. Na maioria das vezes, são homens, garotos brancos, cis, héteros e de classe média. Que infelizmente, deputado Luciano, tem na sua educação comportamentos impositivos que menino pode tudo. Mais forte, mais competente, mas não pode chorar. Já as meninas têm de ser delicadinhas, frágil, têm de brincar de casinha, de bonequinha, porque pressupõe que essa menina vai ter de casar, tem de ser hétero, sexual, vai ter de casar, ter filhos e, consequentemente, cuidar do ambiente familiar. E a gente, nós, somos todos responsáveis, deputado Garibaldi, presidente Garibaldi. Porque, a partir do momento, uma criança de 13 anos, por causa de ele que provocou o racismo e, simplesmente, ele foi, de uma certa forma, detido, orientado com a professora para não praticar racismo, que são comportamentos estruturais, como a misoginia, o machismo, a LGBTfobia, ele acaba tendo essa atitude. Porque é a mesma coisa, se a gente vai fazer a comparação, de que alguns homens, quando a gente vai falar de feminicídio, né, que é feminicídio, que é o assassinato de mulher pela condição de gênero da mulher na sociedade. E muitos desses casos, quem são os assassinos? Pessoas próximas. Muitas das vezes, homens, ex-companheiros ou atuais companheiros, ex-namorados, noivos, que, simplesmente, a mulher decide finalizar aquele relacionamento que estava abusivo, né? Porque a violência contra a mulher, ela tem vários graus, né? Primeiramente, é a violência psicológica, você é burra, incompetente, olha essa roupa, anda direito, olha, você riu para aquela pessoa e vai ali, né? É um conjunto de ações que vão, né, crescendo, que chega a violência física, né? E acontecendo o feminicídio como acontece. Então, a gente precisa refletir essa educação, né? Quando a gente discute as questões de gênero na sociedade, é justamente essas imposições que colocam o menino, sempre o homem, branco, hétero, cis. Eu digo branco porque, infelizmente, quando a gente vai ver esses dados, né, de assassinatos em escolas, tem a ver com a questão educacional, esses padrões, essas normas que aprisionam e violentam, né? Muitas das vezes, esse garoto é vítima desse sistema patriarcal, misógino, machista. E precisamos refletir sobre essas questões de forma que a resposta não seja superficial, apontando para saídas populistas como recrudescimento e a militarização das escolas, né? Porque há muitas, algumas pessoas acham que militarizar as escolas vai contribuir. ao contrário, né, vai criar ainda mais homens achando que garantir segurança e respeito tem de ter a força, né? Tem de ter a militarização. Nesse sentido, é preciso encarar os problemas de frente e com a profundidade e complexidade que ele tem. é preciso enfrentar o bullying, o racismo, a misoginia, a LGBTfobia, a precarização das trabalhadoras e trabalhadores da educação, a má qualidade da educação e das desigualdades sociais que estruturam o nosso país enquanto um projeto social dominante. Então, é uma dor, né, saber que um jovem de 13 anos, mas isso é um reflexo de uma sociedade doente, né, que não respeita as pessoas por serem diferentes, né, às vezes por causa da cor da pele. No meu caso, deputada Áudio, que eu sofri quando eu vim de Canabrava, Santa Rosa de Lima, com 11 anos, que eu já era ali na Brasil, eu sempre, desde os meus 4 anos, eu já demonstrava que eu não correspondia à expectativa de gênero que meus pais, minha família esperavam de mim, né, não só a minha família, mas também a sociedade. Mas lá no povoado, em Canabrava, eu me sentia protegida pelo amor de minha mãe, que ela sempre me protegeu, me acolheu, me amou incondicionalmente, mas quando eu vim estudar aqui, com 11 anos, no colégio aqui do Barra Industrial, colégio estadual do primeiro e segundo grau, presidente Castelo Branco, é, Luciano, que hoje é o nome do meu maior, da minha maior referência em educação, que é professor Paulo Freire, que é a escola estadual professor Paulo Freire. E nesse colégio, que tinha o nome, né, de um presidente da época da ditadura, eu sofri vários tipos de tortura psicológica, viadinho, seja homem, eu lembro que com 12 anos, quando eu completei 12 anos, meu pai, Luciano, me deu uma bicicleta, pequenininha ainda, eu já era grande, mas com medo de cair, eu escolhi uma pequenininha com as rodinhas. E, eu com medo, porque eu sempre, eu não tinha, nunca tive essa expectativa, né, que meus pais tinham, né, de ser um menino, de ser, brincar de bicicleta, jogar bola, eu ia para a escola com essas rodinhas, Garibaldi. E, só por causa disso, além disso, né, eu já sofria bullying, por outras questões, mas simplesmente que eu não era uma pessoa suficiente de ir para a escola de bicicleta, sem a rodinha, era vítima de bullying, eu lembro que todos os dias, a primeira semana, todos os dias, eles furavam pneu de bicicleta, além das gozações, das piadinhas. Imagine, um adolescente, eu tinha 12 anos, tinha acabado de completar 12 anos. e isso, infelizmente, até hoje, é naturalizado, esses comportamentos, simplesmente, porque eu era uma pessoa diferente, eu sempre fui linda Brasil. E eu lembro que nessa época, Garibaldi, eu deixei de ser essa criança alegre, feliz, espontânea, eu deixei de rir, fui muito introspectiva, até pensei, desistir de estudar, e voltar lá para o interior. Mas, como era o sonho de meus pais, né, que meu pai é analfabeto, né, seu Apolinário, minha mãe, dona de casa, seu estudante, o segundo ano, era o sonho, para ele, dos filhos continuarem, aí eu persisti, mesmo sofrendo. Imagine outras pessoas, deputada Áurea, sem o apoio, sem ninguém, ao contrário, muitas das vezes, pessoas, quando voltam em casa, também sofrem, nesse tipo de violência. Mas isso, nunca foi motivo, né, de eu provocar violência contra os outros. Eu deixei de sorrir, muitas das vezes, eu deixei de ser eu mesma. Mas, felizmente, eu consegui terminar meu ensino fundamental, meu ensino médio, mas isso não é a realidade, de muitas pessoas como eu, né, mulheres trans, travestis, que acabam se evadindo, né, dos espaços familiares, escolares, profissionais, e tem a prostituição como a única forma de sobrevivência, né, que são assassinadas nas ruas, como eu já perdi várias amigas, e o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo, por causa desse bullying, né, dessa, é transfobia, é um crime, mas começa com esses comportamentos nas escolas. E, também, e com isso, com essa vulnerabilidade, a gente, é, tem uma expectativa de vida de 35 anos. Eu trago isso, pra dizer o quanto é perverso um bullying, o quanto esse machismo, o racismo, né, no caso de questão tem a ver com o racismo, né, a misoginia também, a mulher, né, sempre tratada com inferioridade, provoca várias violências. Mas, também, hoje, eu quero falar sobre algo muito importante, né, que é a questão da privatização, desse projeto de privatização, que a Prefeitura Municipal de Aracaju está querendo implantar, né, com a tal PPP, que é, que diz que não é privatização, mas é sim o início de privatização. Ao contrário, e é pior do que privatização, porque dá 2 bilhões pra iniciativa privada, e diz que vai, que a iniciativa, em contrapartida, vai dar 136 milhões de reais. Olha a comparação, né, e isso foi muito, foi, é, uma pauta que a gente debateu ontem, em uma audiência pública, né, e eu, como uma defensora ativa da saúde pública, de qualidade, e pela valorização da servidora e do servidor, acredito que a saúde é universalidade, cuidado e pretensão. princípios, princípios que são inconciliáveis com os valores do mercado privado e financeiro. Por isso, tenho travado o debate que não podemos naturalizar e deixar passar essa parceria público-privada da saúde Aracaju, né, na primeira e segunda região. inclusive porque eu tenho certeza de que a tendência é que essa experiência, que não vai dar certo, porque já tivemos outras experiências como as OS, né, que eu fiquei sabendo até que o, que vai ser debatido aqui nessa casa o retorno das OS, e que essa experiência não deu certo em outros estados e não vai dar certo, e que também não se espalhe para todo o nosso estado. Nesse sentido, estive ontem lá participando da audiência, que discutiu o processo de ampliação das parcerias com o setor empresarial para a saúde pública, e fiz questão de destacar as falas da secretária de saúde, em algumas entrevistas que comprovam, é, presidente, a ineficiência da gestão municipal no gerenciamento da saúde. Sabe por que comprova? Ela disse que é importante privatizar, porque vai melhorar, né, então ela acha que a única forma, né, de melhorar a saúde é privatizando, e isso demonstra claramente uma ineficiência da gestão municipal para garantir, né, o sistema único, né, de saúde público e de qualidade. E esse modelo que o prefeito Edivaldo Nogueira tenta aplicar de gerenciamento das unidades de saúde por meio da, de PPP, é uma forma de camuflar esse processo de privatização da saúde e a incompetência de sua gestão na área, assim, né, como em outras áreas, né, aqui do meu município, né, como a questão da habitação, a questão das escolas, né, tive a reunião também semana passada sobre falta de vagas, sobre falta de creches aqui, né, no nosso município, Então, é, são, se não tem, né, é, até eu fiz uma fala ontem, né, lá na, na, na Câmara Municipal, né, e que eu repito aqui, é, que se a, a nossa secretária não há condições de gerir a saúde, que ela entregue a parte a quem vai realmente se comprometer e garantir uma melhora no serviço público e não entregar, né, a nossa saúde, ao empresariado que está, é, mais preocupado com o lucro, né, então, é, esse debate, né, que está acontecendo, e o que está acontecendo lá na maternidade, 17 de março, isso é um reflexo da precarização, né, da, da entrega, né, do, é, da saúde ao setor privado, né, como eu já relatei, a, a prefeitura constrói, né, um prédio, investe, né, milhões lá na, na construção, e entrega, né, de bandeja ao setor privado, e o setor que, nenhuma das, dos artigos do edital, do Conteato, precisa ter, fazer, né, o processo seletivo, eles realizam um processo seletivo fake, deputado Luciano, o que eu recebi de denúncias, e ainda recebo, todas as vezes que falo sobre a questão da maternidade, é um número muito grande de pessoas que fizeram a prova, e, e que denuncia irregularidade nesse sistema, isso só é uma prova, o quanto é perigoso, né, a gente, é, privatizar, privatizar, entregar, né, o, a, a saúde, a, a, o setor empresarial, do nosso município. Para finalizar, eu quero falar, sobre uma reunião que eu tive, na última sexta-feira, dia 24, com a secretária de Justiça e Defesa do Consumidor, Viviane Pessoa, com o objetivo de apresentar uma série de projetos e propostas, né, voltadas ao sistema prisional, né, que ajudem a enfrentar as violências e garantir direitos, tanto as pessoas em situação de privação de liberdade, e denúncias vindas dos movimentos e instrumentos de fiscalização, que pediu a investigação dos casos. Outra pauta que discutimos, foi a implementação de uma política de Estado, para fomentar a inserção, né, das mulheres egressas do sistema prisional, né, no mercado de trabalho. Nós já temos um projeto de lei que foi protocolado, né, na Semana da Mulher, com o propósito de instituir essa política a nível estadual, para que seja criada uma rede de formação e encaminhamento dessas mulheres as vagas de emprego formal, como forma de não dessocializar essas mulheres e garantir que, ao sair do sistema prisional, elas voltem a viver com dignidade e respeito, e também não retornem ao sistema prisional. Quando eu visitava lá o Prefem, deputada Carminha, que fica lá em socorro, que eu já realizei vários projetos lá, a maioria das mulheres que estavam lá, elas tinham retornado, porque muitas das vezes, e outra coisa que é muito grave, muitas que estão ali, elas são vítimas de seus parceiros, são usados, são usadas, na verdade, pelo seu parceiro, na questão de tráfego, né, de drogas, de... muitos usam as mulheres, para envolver, né, nos seus crimes, e elas, muitas das vezes, acabam sendo presas, né, muitas das vezes, como a gente já detectou, justamente, por estar, no momento, né, junto, né, com os seus esposos. Então, eu também reforcei, né, com a secretária, Viviane Pessoa, a importância da educação e do processo, a profissionalização, dentro das unidades prisionais, com a proposta de contribuir, para a formação das pessoas, privadas de liberdade, não só oferecendo, a possibilidade, de acesso, a uma profissão, e ao mundo de trabalho, mas também, colaborando, para a sua valorização, pessoal e social. E nossa mandata acredita, que as iniciativas voltadas à educação, são ferramentas de transformação social. Queremos somar, apontando projetos, que ajudem a fazer, com que essas pessoas, trilhem novos caminhos, porque eu acredito, que a educação, libertadora, salva, e transforma, possibilitando oportunidade, para todas as pessoas. Por isso, é muito necessário, que a Sejuque, juntamente com a Seduc, pensem em programas, de educação, para essa população. a gente não vai... Mais três minutos. Arrasou. A gente... Obrigada, presidente. A gente não vai resolver, a questão, da superlotação, no sistema prisional, sem a gente fazer um trabalho, de ressocialização, de todas essas pessoas. Espero muito, e acredito muito, na junção, que todas as secretarias, do nosso estado, como eu falei, lá na reunião, com a secretária, da Sejuque, trabalha de forma conjunta, de forma... Pensando, alternativas, alternativas, para que muitos, principalmente, jovens, da periferia, que muitas, às vezes, são empurrados, para a criminalidade, por falta de projetos, por falta de oportunidade. Então, a Sejuque, precisa trabalhar, em parceria, com a Secretaria, de Segurança Pública, com a Secretaria, de Educação, com a Secretaria, de Esporte, com a Secretaria, de Cultura, porque, quando há oportunidade, há um destino diferente, de muitos jovens, de muitas mulheres, que muitas, às vezes, vão, acabam tendo, a privação de liberdade, e como vários homens, essa cultura machista, de misógina, do nosso país, de ver a mulher, como inferior, faz com que, infelizmente, nós mulheres, nós LGBTs, sofremos, tantas violências, por falta, desse debate, em nossa sociedade. Então, é isso, seu presidente, meu, muito obrigada, e uma, boa sessão a todas, todos e todos, e uma semana, babadeira aí, para todos. Ainda no grande expediente, a palavra, doutor Samuel. Senhor presidente, senhores deputados, telespectadores da TV Alese, imprensa sergipana, público da galeria, o presidente ficou vermelho ali, estou com a bochecha vermelha, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, utilizo o grande expediente, nesse dia, para fazer um registro, muito especial, de um livro, que acabo de receber, do pastor Reginaldo Pereira, da igreja Adventista do Sétimo Dia, um livro, senhor presidente, que tem um tema, muito importante, o grande conflito, uma saga milenar, e seu final surpreendente. E, olhando o prefácio, desse livro, a gente pode, perceber a importância, deputado Jorge Passos, das literaturas, como um todo, para a gente poder, se situar, em um contexto histórico, até porque o ser humano, ele é, está inserido, em um contexto, desde a sua origem, e desde o momento atual. E faço esse registro, senhor presidente, no grande expediente, por ser, um livro, e uma literatura, realizada por uma igreja, muito importante, aqui no nosso estado, que a nível de Brasil, faz essa atividade, por que não dizer, a nível mundial, aqui em Sergipe, ela, é uma instituição, que tem mais de 29 mil, adventistas, no nosso estado, total de, 316, congregações, aqui no estado de Sergipe, é presidida, por nosso pastor, presidente ali, pastor Reginaldo Pereira, Conosco também, a Dione Silvia, coordenadora, missionária e social, pastor Vitelmo Vieira, coordenadora da área de literatura, Gideilton Góes, coordenador da área educacional, Erzon Aduviri, coordenador da saúde espiritual e física, e aqui eu faço um registro, uma atividade, com relação a saúde mental, a ser desenvolvida pela Adra, nos próximos dias, também a Franciene Calhau, coordenadora da área feminina, aqui presente, e a Gilca Vieira, coordenadora das crianças e adolescentes, então na verdade, veio um representante, de todos os nichos, da igreja, eu quero agradecer, pastor Reginaldo, pela sua presença, e quero lhe agradecer, publicamente, por essa literatura, muito importante, o grande conflito, interessante, senhor presidente, que há 17 anos, a igreja Adventista do Sétimo Dia, ela presentia de forma gratuita, em vários países, e aqui no Brasil não é diferente, há 17 anos, que existe sempre um exemplar, com uma, Jorge Passos, com uma temática diferente, já foram abordados temas, como família, a questão, deputada Carminha, da questão física, e mental também, já foram abordados, em alguns exemplares, em alguns anos, então assim, eu fico muito feliz, em ter sido prestigiado, com esse livro, e ele quer também, prestigiar os nossos deputados, vai levar em cada gabinete, também entregando um exemplar, desse livro, interessante, que o grande conflito, em meio a esse sistema, que nós estamos vivenciando hoje, de pandemia, de guerra, de catástrofes naturais, eu pude entender um pouquinho, da importância, deputado Paulo Júnior, dessa literatura, que pode servir também, para os nossos deputados, juntar, a vida de vocês, enquanto cidadão, eu quero, desde já, agradecer, por esse exemplar, e também, dizer aos nossos nobres deputados, nós estaremos, fazendo a entrega, dessas literaturas, junto com o pastor Reginaldo, e toda a sua equipe, nos próximos dias, e eu peço aos colegas, que possam, na medida do possível, dar uma lida também, porque livro bom, é livro lido, né, a gente tem, não é deputado, é Igor Albuquerque, né, a gente tem, não é deputado, sim, mas hashtag, somos todos deputados, livro bom, é livro lido, então, fica aí, esse registro, e no próximo dia 27, já convidando, os colegas dessa casa, nós teremos a entrega, do título de cidadania, sergipana, ao pastor Reginaldo Pereira, presidente das igrejas, adventistas do estado de Sergipe, e aí, mais uma vez, convidar também, os colegas, para participarem, desse momento, muito importante, não somente na vida, do pastor Reginaldo, que tem uma história, exemplar, uma vida de reputação, ilibada, um jovem, que chegou com muita energia, para poder dar, sua parcela de contribuição, seja na vida, espiritual das pessoas, na vida familiar, pastor Reginaldo, quer dizer, que eu tenho um carinho especial, por sua vida, e espero em Deus, que você possa continuar, sendo esse homem de Deus, trazendo exemplo, a essa sociedade, que tanto precisam, de ilustres pessoas, como é a vossa excelência, muito obrigado, pela visita, aqui a casa de vocês, aqui a casa do povo, no mais senhor presente, agradecer, por essa oportunidade, e não esqueça, nós temos um livro aí, chamado, o grande conflito, que vai ajudar, os nossos conflitos internos, quem é que não tem, conflito interno aqui, de existência, às vezes a gente se depara, com os nossos próprios, pensamentos, então esse livro, ele tem uma temática, muito bacana, e vai ajudar muito, a Dayuto, a todos vocês, um abraço, Deus abençoe. Conflito da barra, né, conflito da barra, da ponte, conflito das terras, lá de Canindé, de São Francisco, então assim, é um livro que fala, sobre a questão de conflito, Deus abençoe. Ainda no grande expediente, tem a palavra, deputado Joel de Passos. Senhor presidente, colegas deputadas, colegas deputados, servidores da Assembleia Legislativa, imprensa aqui presente, todos que nos acompanham, estão aqui nas galerias, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa Assembleia. Registrar aqui a presença do vereador por Ribeirópolis, Evandro Pina, também aqui nas galerias, seja bem-vindo, vereador, e todos aqueles que nos acompanham através da TV Alese, da rede Alese, da agência Alese. Ocupo o grande expediente, colegas deputados, inicialmente, para também aqui, fazer um voto de pesar, pelo falecimento do segundo sargento da Polícia Militar de Segipe, Valtenio Bispo dos Santos, de 52 anos, que morreu no último final de semana. Sargento Bispo, como era conhecido, atualmente estava trabalhando no nono batalhão, na cidade de Capela, mas teve a oportunidade de trabalhar aqui, na Assembleia Legislativa, deputada Carminha, participou aqui, na época da gestão de meu pai Antônio Passos, na assessoria militar, militar que realmente, deixou aí o seu legado, sua história, mais de 30 anos de serviços prestados à corporação, e que foi encontrado, possivelmente vítima de infarto, no final de semana. Então, fique aqui também registrado, nas notas taquigráficas, esse voto de pesar, pelo falecimento do sargento bispo. Também gostaria, presidente, de registrar, que na manhã de hoje, antes de virmos para a sessão legislativa, estávamos juntamente com a deputada Carminha, o deputado Paulo Júnior, nosso presidente, deputado Jefferson, também o deputado Adailton, a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia dessa casa, deputada Maísa, numa visita ao NIT, no Innovation Center, onde a gente pôde conhecer um pouco mais sobre inovação, sobre tecnologia, e também ouvirmos as pessoas que lidam no dia a dia com esse mercado. Ou seja, pelo que a gente percebe, deputada Carminha, é possível o Segipte se transformar num polo também digital. Exemplo do Porto Digital em Pernambuco, exemplo de Alagoas, exemplo de Santa Catarina. Segipte tem condição muito de avançar, gerar emprego, emprego, inclusive, com salários maiores do que a média que nós temos hoje em Segipte. E o que a gente espera é uma união de forças. Eu acho que essa pauta, deputada Carminha, não pode ser de oposição nem de situação. É uma pauta da Assembleia Legislativa. E a gente espera que o deputado Jefferson, enquanto presidente, possa liderar esse movimento e fazer com que a Assembleia possa contribuir para o desenvolvimento do Segipte. Inclusive, na gestão do presidente Luciano, foi feito aquele estudo com a Dom Cabral, deputado Garibaldi. E quando a gente vê o que foi produzido naquele relatório, a gente percebe, infelizmente, como o Segipte vai mal em ciência e tecnologia. Nós somos um dos últimos estados no ranking de ciência e tecnologia no Brasil, deputado Marcelo. Então a gente espera agora dar essa volta por cima, atualizar e aperfeiçoar a legislação do Estado com relação a esse tema. É isso que a gente espera que aconteça. Que a gente possa também trazer experiências exitosas para você ter uma ideia, deputado Garibaldi. Nós temos startups aqui em Segipte, hoje, empregando quase 300 pessoas. Ou seja, sem nenhum benefício de isenção do ICMS, sem nenhum benefício de locação, sem nenhum benefício do PSDI. E muitas vezes, a gente corre atrás de uma indústria fora, traz para cá, abrimos mão do ICMS do Estado, do local onde eles ficam, e quando vão gerar, geram 100 empregos, 150. E pior, deputado Marcelo, depois que termina aquele prazo, eles vão embora. Vocês passaram lá em Itapuranga com a Azaleia, a gente passou em Ribeiró, mas também esse mesmo cenário com a Azaleia. Ou seja, fica com aquele vácuo. E a gente não pode perder essas oportunidades, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais tecnológico, de qualificarmos a nossa mão de obra, de termos profissionais aqui de TI, que possam ingressar no mercado de trabalho, possam constituir as suas startups, e ganhar o seu dinheiro. E a gente espera aí, confia muito em todos os colegas deputados e deputadas, para que a Assembleia Legislativa possa contribuir também com o Estado de Segip, nesse desenvolvimento de tecnologias aqui em Segip. Para finalizar, presidente, gostaria também de ressaltar que no dia de ontem, estivemos no município de Ribeirópolis, participando de mais uma audiência no Ministério Público contra a ADESO. Nós temos lá um procedimento que já se arrasta há quase dois anos, para que a ADESO melhore o abastecimento de água da nossa cidade. Ontem tivemos algumas notícias positivas, a ADESO informou que a terceira licitação para a conclusão de uma adutora que passa por Ribeirópolis foi concluída, nós tivemos dois contratos anteriores, uma obra que já vai para quase dez anos de existência, duas empresas contratadas, fizeram um pedaço da obra e pediram rescisão do contrato e agora uma nova empresa foi contratada e possivelmente, segundo os técnicos da ADESO, já agora no mês de abril, deputada Áurea, a ADESO vai estar dando nova ordem de serviço. E a gente sabe que como o Ribeirópolis depende muito do imposto artesiano, hoje do jeito que está, se essa adutora não for finalizada, todos os anos nós vamos ter problema de falta de água em Ribeirópolis. E aí agora, uma obra que falta um dez por cento de execução, já licitada, segundo o pessoal da ADESO também, com recurso garantido, a gente espera que São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida, Ribeirópolis, Moita Bonita e Dores em alguns povoados, né, parem de sofrer com a falta de água e do outro lado também dessa adutora, cidades como Frei Paulo, Pinhão, Simão Dias e Carira, também serão atendidas com outro ramal que sai dessa adutora. Obra importante na nossa região, mas que a gente espera que conclua. Lógico, que até lá, ADESO tem uma grande dívida com o povo de Ribeirópolis, né, como dissemos, essa obra, por exemplo, se arrasta há dez anos e nós temos lá, deputado Garibaldi, algo interessante, há dois anos atrás a ADESO fez um grande investimento cavando mais dois poços artesianos em outra região da cidade e para se ter uma ideia do volume desses poços, os dois juntos, se entrarem em operação, representa a metade do que hoje é produzido pelos outros poços da cidade, ou seja, também amenizaria e muito o sofrimento. Detalhe, depois de dois anos a ADESO não fez a interligação dos poços à rede de Ribeirópolis, ou seja, gastaram dinheiro e não trouxeram nenhum resultado. E aí, lógico, nós pedimos à promotora para que a promotora também apertasse a ADESO no sentido de fazer essa obra emergencial enquanto não se conclui a adutora, algo que também ajudaria muito a nossa cidade, então fica aqui também mais uma vez um pedido ao presidente da ADESO que olhe com carinho, a empresa fez o investimento, cavou os poços, só falta agora fazer a interligação e aí a gente pelo menos no município de Ribeirópolis termos menos problemas com a falta de água. Fica aqui também o registro e o apelo. E lógico, o presidente não poderia deixar de questioná-lo, o senhor que está sentado na cadeira de presidente nessa sessão, para sabermos se os projetos que vão manter o ICMS em 18% ou 19%, já chegaram a essa casa. A informação que nós temos é que por enquanto nada chegou, nós temos uma semana já, quarta manhã, e se tivermos votação na quinta, como foi sinalizado pela mesa diretora, por enquanto, pelo menos nós da oposição não temos o texto que nós iremos votar e eu tenho certeza também que os deputados da base não receberam também essa matéria, matéria importante, onde o governo já se comprometeu em encaminhar, deputado Marcelo, mas que por enquanto permanece os 22%, e a gente espera que pelo menos a gente tenha tempo hábil de ler projetos como esse que são importantes para a SEGIF, para o nosso desenvolvimento, e que a gente não fique para trás no quesito impostos quando comparado a Lagoas e Bahia, por exemplo. Porque infelizmente o deputado Garibaldi já está trazendo muitos prejuízos nessa situação do ICMS, hoje, amanhã, a gente entende que hoje tem marcha de prefeitos, mas os deputados também já se comprometeram a quinta-feira todos estarem aqui em plenário participando de votação. Agora, se o governador não encaminhar os projetos, não vai ter, infelizmente, votação novamente essa semana, mas esperamos que o governador Fábio consiga com sua equipe, já tem mais aí de 80 dias que essa lei estava para entrar em vigor, entrou em vigor, e o governo Fábio ainda fazendo estudos, fazendo análises, fazendo ponderações, enquanto isso, o contribuinte pagando mais caro. Era isso, senhor presidente, colegas deputados, deputadas, que eu queria deixar registrado na manhã de hoje. Deputado Jorge, vossa excelência perguntou e vossa excelência mesmo respondeu, os projetos não chegaram. Ainda no grande expediente, tem a palavra o deputado Marcelo Sobral. senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, eventuários dessa casa e todo o povo sergipano que está aqui na galeria, que nos assiste através da TV Alese e também pelas redes sociais. Veja, presidente, eu acredito que entre as nossas mais importantes ações nesta casa estão a nossa cultura e a promoção de melhoria da vida das pessoas. Nesse contexto, eu venho aqui para benizar o nosso excelentíssimo governador Fábio Mitidieri pela recente divulgação do projeto dos festejos juninos integrado ao lançamento do calendário turístico. Uma ação que considero de grande relevância tanto pelo aspecto sociocultural sergipano como pela questão econômica. Os segmentos cultural e turístico de Sergipe precisam caminhar juntos pois um depende do outro e é uma função dos organismos públicos em todas as suas esferas investir, desenvolver ações para que esse efetivamente aconteça. Afinal, essa articulação constitui um passo fundamental para a geração de emprego e renda na valorização da cultura regional e na promoção desse setor turístico tão importante. Então, meus amigos e minhas amigas, penso que seja consenso que não exista nada mais culturamente sergipano do que o grande potencial turístico de que o nosso forró se tem. Como diz naquela música que nós conhecemos Sergipe é o país do forró mas não basta ficar repetindo que Sergipe é o país do forró para que isso se configure uma verdade do ponto de vista. É necessário planejar e dar condições para que Sergipe seja o destino e não o meio para os turistas como bem destacou o governador no lançamento. E esse planejamento apresentado me deixou muito esperançoso uma esperança que vem do fato de que oferece previsibilidade para que os nossos empresários sergipanos possam se preparar realmente para que Sergipe vire o país do forró. Então esse projeto é de uma fundamental importância. Ano passado foi uma euforia muito grande quando depois de dois anos de pandemia voltou até São João em todo o estado de Sergipe. Na minha querida Itapuranga não foi diferente. Teve um festejo unidos imensos com participação do povo de Itapuranga do povo sergipano e não foi diferente também nos outros municípios. Então eu estou aqui presidente para parabenizar o governador por essa bela atitude de ter publicado e divulgado esse calendário dos festejos unidos e tornar realmente de fato não só como a música diz que Sergipe é o país do forró mas de dar condições de que nós sergipanos realmente sejamos o país do forró. Então eu como representante dessa casa quero fazer parte quero me colocar aqui à disposição para que nós possamos desenvolver o turismo e a cultura do nosso estado. É isso senhor presidente muito obrigado. Pela hora deputado Jorge tem a palavra. Senhor presidente só para também deixar registrado a situação envolvendo a questão do lixo em Sergipe nós tivemos nos últimos dias uma decisão do TJ suspendendo e determinando o fechamento de um aterro aqui salvo engano de uma empresa que atua em Rosário do Catete com isso diversos municípios já estão com dificuldades inclusive a nossa capital e a gente espera que essa questão de resíduos sólidos seja resolvida o quanto antes nós não queremos ver mais lixões a céu aberto no estado de Sergipe ou seja algo que a gente já tinha tirado inclusive do mapa mas em virtude dessa decisão do TJ essa decisão foi de sexta-feira salvo engano sexta-feira essa decisão do presidente do TJ caçou um aliminar que dava autorização a empresa que tem o convênio Estre que virou outra empresa agora tem um outro nomezinho e a DEMA inclusive já fez a interdição ontem do aterro e aí município de Aracaju município de Santa Rosa municípios de Itabaiana também já estão emitindo notas preocupados porque não sabem onde vão destinar o lixo da população então é algo que também a Assembleia como envolve vários municípios a gente ficar atento nesse cenário é preocupante não há mais oradores escritos para o grande expediente nem para explicação pessoal antes de encerrar a sessão queremos comunicar outra para amanhã no horário regimental está encerrada a sessão não há mais